No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu venho trazendo memes pra gente reagir, fazer aquele tente não rir bolado né Vamos ver se a gente consegue aí mano, se esses memes realmente são bons e vamos fazer rir E memes todos aí relacionados a futebol, então manos, bora pro vídeo E lembrando que o vídeo original vem lá do canal Fute Mil Grau Então o link original vai tá aqui na descrição, então bora lá mano Vamos ver qual é que é desses memes É, bora, começando então Como comemorar um gol do seu time de um jeito inesquecível Vamos ver Que isso maluco Que você é gordo pra jogar bola Expectativa Que isso mano Realidade Vamos ver, só vão rir dos que for bom realmente né véi Meu amigo Seu amigo passou foto no futebol mas ninguém te chamou Tá eu aqui, por favor Meu Deus É muita gente cara de palvo Sem caráter, sem personalidade boy Como é que a pessoa não torce pro time da cidade que nasceu véi Não, eu sou Flamengo Sabe por que o Flamengo tá ganhando tudo agora Nunca deu um chega lá no... Essa camisa do Flamengo velho Nunca foi rir janeiro Ai tomado, que céu, bando de modinha porra Agora tá vestindo aí camisa do Flamengo Sabe por que tá ganhando tudo Para mim Pega um alão, pega um amor É modinha Ai meu Deus Veioes da magia É a minha cidade amou É a minha canção Mas o que eu quero Bom, perdeu Perdeu seu olá mano Com seu amigo é pior É o pior do futebol Enéas, enéas Caramba Bora pesado velho meu Deus é pesado você é louco maluco que isso velho vou tomar fazer o contrário ao invés do calmante eu vou tomar energético eu tô afim de falar meu irmão tô afim de de seu amigo fica com a amiga que você gosta com a mina que você gosta eu tô revoltado revoltado meu irmão revoltado revoltado você é sacanagem pode tá de sacanagem tá de sacanagem porra amanhã final caralho amanhã o mundo vai parar pra ver Flamengo e River Plate tu fala que tem que ir no beleza pintar cabelo porra não vou te levar não tem como te levar não tem como vai de Uber táxi carroça pega bicicleta patinete vou porra nenhuma tá maluco não dá pra te levar não não enche meu saco hein não enche meu saco já tô nervoso pra caralho porra marca na hora do jogo é sacanagem dá mais final né velho como provocar seu adversário a sacanagem no meu grêmio velho mano isso aí não porra mano não sabia que tinha isso aí no vídeo velho porra vou cancelar o vídeo que loucura mano tem boladinha né caralho tem uma batida ali caramba mano olha o som em cima do troféu que eu vou paquetar caralho mano ainda perdeu a bola maluco esse eu vi eu lembro troféu pica aqui meu louco é o mais pica que existe tá levando um pedaço de pau olha o troféu maluco como queimar ali que loucura é essa maluco que não é um batedor de pênaltis que é um jogador que muitas só fez um gol aí tem a responsabilidade agora é um jogador que tem dificuldades às vezes para bater na bola Maranhense Márcio Araújo 89 jogos com a camisa tem dificuldade para bater na bola Márcio Araújo legal fez gol fez gol que que trouxe Palmeiras até aqui né no jogo contra o Mirachol o primeiro dele nesse campeonato ele contra Júlio César Júlio César fica saltitando em cima da linha Márcio Araújo é o terceiro pênalti do Palmeiras vai para a cobrança vai para a cobrança correu caralho de cavadinha ainda mano que categoria é essa categoria jogador taticamente o mais importante esse time mostrou personalidade e para mim foi o gol mais bonito até agora meu Deus aí o Neto o Neto ah tá sabendo legal se você vai bater o pênalti expectativa essa foi a expectativa tá beleza bateu categoria para realidade meu Deus o cara foi caminhando velho que isso cara meu Deus velho eu não tinha visto aí cara e curta que o cara vai fazer fazer para bater com a graça do pênalti lá vai autorizado que isso cara tá né Eita porra do caralho agora fodeu filha da meu senhor Jesus Cristo tô aqui hoje na igreja porque hoje eu vim fazer esse pedido aqui dentro da igreja eu volto de novo Jesus Cristo me pedi ao nosso senhor Jesus Cristo aqui hoje eu me pedi minha filha me pedi ao nosso senhor Jesus Cristo Jesus Cristo que não deixe nesse jogo que não deixe nesse jogo de Bahia e Flamengo a catástrofe acontecer porque ele vou querer bagaçar meu time ele vou querer bagaçar meu time irmão Dulce a senhora Maria irmão Dulce não tem gente rapaz não olha isso o cara fez uns do nego de voodoo velho meu Deus cara carai mano bicho muito doente como assim maluco levaram os bagulho de patrocínio o irmão cabraram tudo por que mano derrumbaram até a porta qual moral é muito abestaiado gastando dinheiro com fogos porque ano que vem beleza série A vai pegar o Palmeiras vai se foder vai pegar o Botafogo vai se foder vai pegar o Flamengo vai se foder mas ainda pelo menos vou bater minhas pulas porque contra o Sport eu aposto o Sport vai ganhar um ano que vem vai não porra vocês acham que primeira divisão Libertadores Mundial é espera porra espera aqui ó espera que isso nunca vai acontecer vai descer de novo pra ver adiantou de nada aí pra primeira não tem sorte não tem sorte no amor não tem sorte na vida não tem sorte no time que time morto sem sangue que desastre que merda tá de sacanagem o Botafogo tá bravo tá bravo o Botafogo é isso cara mano deu na cara tô falando que aí caralho tô falando comigo aqui ó vem olha vê só eu vou trabalhar viz chama os amigos pra assistir o jogo eu vou pegar aqui dentro de casa vai pegar nada nada eu vou botar tudinho pra fora tá ligado escutou né pronto tô indo vai 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 que embora filho do cão mulher que é cama que só vai olha aí porra a casa tá livre hoje Brasil e a gente não dá miséria hoje vim aí porra bora bora assistir o jogo hoje e aí a desgraça aqui porra e aí meu Deus vai dar ruim isso aí mano vai correr todo mundo vai correr galera velho vai correr o�� as listeners é o o possibly o Ai meu ta polícia! Queia a comida, filho! 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 Queia esse negócio de cobrar! E esse bichinho todo... Vai ficar lá dentro? Esse bicho tem que tomar o mesmo que eu fiz a feijoada! Ei morrer, chega na cara para bater o paraíso para mim! Comer a panela! Comer a panela, mãe! Queia a panela, filho! Queia o sofá! Começado! Queias a mesma coisa! Sua mulher não vai deixar... Que ela é a moral na casa! A foto que ela deixa! Ela deixa! É a moral na casa, põe! Deixa o ver, galera! Meu Deus, mas estendeu esse meme, hein? Celo, tem que ser muito bom o final disso. Estendeu demais. Minha boca chega a estar correndo. Quem que manda naquela porra? O que é quem? O preto aqui. É o velho. Ai, 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 chegou. Quem que manda na tua casa? Eu! Eu ia trabalhar, hein? Eu ia trabalhar, né? Ai, eu ia, mas eu esqueci que eu já ia me folga. E aí? Lava-se os pratos. Vou agora, porque eu tava... Pra se embora. Esse final aí ficou um pouco estendido, né, galera? Mas o vídeo foi bom, foi bom, foi bom. Deu pra dar umas risadas em alguns aí. Mano, eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Então, se vocês quiserem, deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Porque eu gosto muito aí de estar trazendo vídeos de futebol em geral. Então, quem não conhecia o canal, mano, já se inscreve pra não perder. E não se esqueça que tá rolando o sorteio lá no meu canal. No meu canal, não, no meu Instagram. Então me segue lá. O link vai estar na descrição, o link do meu Instagram. E vocês vão entrar direto neste post aqui. Que é o link, é o post oficial do sorteio. Que é a foto aí do sorteio. Marlon Ntg lá no meu Instagram. Entra aí e segue as regras que estão ali embaixo. Beleza? Galera, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Fui.